Teresópolis é referência nacional em antigo mobilismo. Afinal, anualmente o município realiza um encontro com mais tempo em atividade do país e recebe gente do Brasil inteiro. Além disso, os teresopolitanos apaixonados por veículos de outras épocas têm mostrado seus projetos e coleções em outros municípios e estados e feito muito sucesso. No último fim de semana, um Chevette SL 1988, cor dourado e taparica de um teresopolitano, foi premiado no maior encontro de automóveis antigos da América Latina, o realizado anualmente em Águas de Lindóia, no interior de São Paulo. Fábio Valério de Oliveira e o filho, Paulo Arthur Machado de Oliveira, moradores do bairro Dos Pinheiros, rodaram mais de 500 quilômetros com a joinha de placa preta para participar da exposição e voltaram para casa com a premiação na categoria Nova República para veículos fabricados entre 1982 e 1994. Em raro estado de conservação, o Chevette tem interior monocromático e apenas 21.900 quilômetros rodados, tendo feito a viagem de ida e volta para São Paulo com enorme tranquilidade.